Música Estamos chegando aqui onde vamos fazer nossa matéria de hoje. Estamos chegando aqui agora, em frente, uma fonte de água mineral. E quem cuida dela é a puríssima. Nós vamos ser recebidos aqui por eles. Bom dia, como vai? Bom dia. Sou o Jango. Prazer, sou o João Santiago, sou o técnico da indústria. E vou estar acompanhando você hoje aqui na visita. Aí para a gente dar início, foi feito a hora de fazer o lanche primeiro, para depois ele estar começando. Muito obrigado. Então, vamos lá? Sim, vamos lá. Bom, fomos recebidos aqui pelo João Santiago, uma pessoa que, pelo jeito, é que recebe as visitas aqui. Porque, segundo eles, disseram que todas as quartas-feiras, esta indústria recebe as pessoas para mostrar a sua fonte e como invada as águas que você consome. Bom, agora chegamos aqui. O João nos recebeu. E aí, João. Agora eu não pude pegar na sua mão naquela hora que eu estava dirigindo. Obrigado por ter recebido na entrada. É um prazer nosso. E daí, já tomaram o café no refeitório. Aí depois a gente vai apresentar o pessoal que vai estar acompanhando. E assim, de processo em processo, vai estar conhecendo a indústria e nosso parque industrial. Pois é. O que o João vai fazer com a gente é o seguinte, ele nos recebeu aqui, nós vamos tomar um café. Ele vai mostrar as pessoas que vai falar com a gente hoje. Ele vai fazer um procedimento normal, como se fosse qualquer pessoa que visitasse a indústria. Vamos lá, vamos tomar mais café, porque eu também estou com fome, porque já é 8 horas e não tomei café ainda. Vamos lá, João. Pessoal que está nos aguardando, é esse pessoal aqui? Sim. Esses são o pessoal que vão estar acompanhando a gente em cada etapa da visita. E aí, pessoal, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Prazer, Jango. Você, Zé Maurício. Zé Maurício vai virar artista hoje? Quem sabe, né? E você? Bom dia, Adriana. Adriana. Bom, Cláudio. Cláudio, prazer, Jango. Bom, agora eu quero saber que vocês vivem num lugar bonito, maravilhoso e com a melhor água, que tem a melhor qualidade para o ser humano, vocês vivem. Vamos na fonte agora. E precisa ir de carro? Eu vi que você trouxe o carro. Sim, porque daqui lá é um quilombo, né? É um quilombo? De carro seria melhor pra gente ir pra chegar lá mais rápido. Ah, mas e as belezas daqui pra lá? Dá pra ver no carro também? Se a gente for devagarzinho, dá sim. Então vamos lá, vamos lá. Vamos de carro então pra adiantar o expediente, né, Adriana? É mais fácil. Vamos lá, então. Olha só a importância da água no meio ambiente e do meio ambiente na água. Um cumprimenta o outro. Nós estávamos na caminha aqui da fonte e conversando com a Adriana e com o João aqui, eles me falaram que tinha um lago. Um lago pequeno. Mas olha a exuberância dessa água. Você consegue enxergar os peixes. Você não sabe misturar a diferença e a altura que a água está. A quantidade de água que tem. Olha a transparência dessa água. Também pode ser consumida ela. Essa não é mineral. Não, essa na verdade é um lago que eles descobriram através do estudo. Não é a mesma água que a gente invasa. Então a gente não tem um acompanhamento da fonte, como se fosse a fonte. Mas aqui é só mesmo pra apreciação do local, pra mostrar reserva. Ali mais ao fundo a gente tem a Plata da Onça também, que é um local bastante visitado. Quando a gente acompanha a visita, tem os peixes justamente pra mostrar essa pureza da água, que mesmo ela não sendo mineral, não sendo ela invasada, o cuidado que a gente tem com essa região. Esse é um outro exemplo legal. Todo mundo, pra viver nessa região, como os agricultores, não tô discriminando ninguém, eu acho até interessante, porque se não fosse eles nós não éramos hoje o maior produtor de grãos do país. Mas se você levar em consideração uma coisa, veja bem, todo mundo tem que limpar a sua área, desmatar totalmente pra produzir. E esse pessoal aqui fizeram o oposto do que todo mundo faz. Gente, eles estão plantando mais árvores cada vez, preenchendo o espaço que existe. Se existe algum espaço que já foi derrubado, eles estão se organizando, arrumando. E com isso eles estão criando emprego, trazendo divisa e fazendo a diferença nesse estado. Porque esse produto que sai daqui, que é produzido aqui, ele tá rodando no país, ou até fora do país. E sem contar que eles descobriram uma tecnologia nova aí, que essas garrafas PET que eles têm, tem 35% menos... 35% menos plástico. Essa é a inovação do ano de 2017 e 2018, nós fomos a primeira água mineral em Mato Grosso à redução do plástico. Começamos com a embalagem de 497 ml, e justamente por essa conscientização, né? Quanto menos plástico no planeta, melhor. Isso tudo na hora que vocês forem mostrar lá pra gente a invasão, você vai conseguir mostrar pra gente essas garrafinhas. Me fala da... Eu te perguntei, você falou de todos os bichos, mas não falou de um bicho que eu tava perguntando pra você, que... Onde tem? Buriti, que tem araras. Tem muita arara. E com arara? Arara vermelha, arara azul. Às vezes é comum, até próximo da indústria, a gente consegue visualizar. Então, eles têm vários tipos de pássaros aqui. No caminho, talvez a gente consiga ver alguns, mas tem bastante animais aqui. Olha só, interessante. Eu, pedindo pro João vir comigo pra pegar a fruta, pra pegar o coco, pra mostrar pra vocês a beleza dele, descobri que é o caminho do monjolo que ele disse que ia nos mostrar. Peraí, a gente pulou as etapas, mas já que eu tô aqui no monjolo, vamos mostrar ele. A beleza desse lugar, olha só, parece um jardim no meio do nada, no meio de uma mata, de uma floresta, de galeria. Olha aqui essa água. Que riqueza. Vamos falar um pouquinho sobre o monjolo? Pelo que eu entendi, o que o João e a Adriana me falaram, uns tempos bem mais pra trás, isso no Paraná, meu pai sempre falou de monjolo, por isso que eu posso até falar alguma coisa sobre, não com muita propriedade, mas sim, falar alguma coisa. A água corre por um cano, cai dentro desse coxo de água, cai dentro desse coxo de água, ele joga a água fora, só que quando ele joga a água fora, vem uma madeira no coisa, num pilão, e soca aqui. Então diz que usava pra limpar arroz, pra limpar café, e pra descascar milho também, pra colher milho. Então, quer dizer, a função desse monjolo é tão grande, hoje não se usa mais, né? Mas é interessante. Você quer ver como é que ele bate com força? Ó, chega a tremer o chão aqui, é interessante. O chão aqui é meio, como é que é? É úmido, né? É úmido, né? Olha, ele dá uma tremidinha. Bom, estamos debaixo do pé de Buriti, tá? Eu vou pegar uma fruta dele aqui, o João já pegou uma, e eu vou te mostrar, quando eu disse que ele é um fruto, olha o detalhe desse fruto. Interessante, né? Muito interessante. Você já tinha observado ele? E olha, como é que um trem duro desse, o bicho consegue ver? Eu não tenho dente pra morder ele. Sujei a boca. É, pra ele é meio rançoso. Mas a arara chega aqui, crau e... Esse aqui já foi mordido pela arara, ó. A arara já pegou ele. Interessante. Pra nós, isso já faz parte da nossa rotina, né? Então é muito interessante quando a gente recebe alguma visita, e mostrar pro pessoal que não tem tanto acesso assim, às vezes, não conhece o processo, e nunca viu de perto uma reserva, uma floresta, como a gente tem aqui, no acesso fácil, todos os dias. Aqui, a gente tem essa concentração desde o funcionário até as nossas visitas. Então, a gente tem uma unidade de coleta, todos os resíduos que a gente gera aqui ficam aqui, então, pra gente poder preservar o máximo disso, ter essa concentração mesmo, que é o nosso bem maior, e é isso que a gente quer levar pra todas as pessoas, né? Então, todas as visitas também tem essa concentração, em separar o lixo, o orgânico, do inorgânico, plástico, metal, ou qualquer outro tipo de material, vidro. Então, aqui na nossa indústria, a gente tem vários pontos de coleta pra essa coleta seletiva, pra até preservar mesmo o local sem causar ou se causar esse dano o mínimo possível, né? Quando vocês pensaram nessa garrafinha, 35% menos poluente do que as outras, vocês pensaram em tudo isso. Então, vocês fazendo isso, vocês diminuíram a quantidade de plástico no meio ambiente. Plástico no meio ambiente, né? O foco é justamente isso. Então, vocês tinham que olhar pra quem e de quem vocês estão comprando e consumindo as coisas. A partir desse momento que você ajuda a cuidar do meio ambiente. Como assim? É simples. Quando você comprar uma água, você vê onde ela está produzindo e como ela está fazendo e de que forma ela está descartando os materiais que sobram da natureza. Um ponto. Segundo ponto. Quando você for comprar um quilo de carne, vê como é que esses animais estão tratados e como é que eles estão sendo produzidos. Segundo ponto. Terceiro ponto. Tudo aquilo que você vê e que você puder, os órgãos ambientais estão aí, é só avisar, é só dar uma ligadinha e coisas assim, você vai mostrar o que está de errado e o que está certo. Se vocês fizerem e tiverem a consciência de que se nós fizermos a nossa parte igual o beija-flor, você está fazendo a sua parte. Se os outros não fizerem, você contribuiu para que o bem maior que é a natureza preserve-se como está. Então, gente, olha o que vocês estão comprando e de onde está vindo e para onde está indo. Porque se você for comprar uma garrafa d'água que ela dura um milhão de anos e você comprar uma que dura 750 anos, qual que você compra? Compre essa. Não estou falando isso por causa da água, por causa de puríssima coisa parecida. Estou falando isso porque o nosso planeta está necessitando disso. Para que você continue os seus netos, os seus minéticos ver uma água como essa e poder tomar a água da fonte como nós vamos tomar hoje, eu posso tomar essa água aqui. Imagem nós temos aqui bastante, pelo jeito que eu vi que é linda. Olha, essa planta aqui você vê nas praças das grandes cidades. No Paraná eu conhecia como banana de macaco. Elas são em abundância nas selvas, né? E elas soltam uma flor linda, né? Eu sei que eu já vi pimenta de macaco, né? Tem uma. A pimenta de macaco? Isso. Bom, cada um fala não. Bom, nós aqui não somos biólogos nem de engenheiros florestais, né? Então a gente não sabe de responder, mas eu vou procurar saber o nome assim dessa planta maravilhosa. Toca da onça? Vamos lá. Então agora aqui a gente está chegando na toca da onça. Vocês vão poder ver lá um fundo, na verdade é uma caverna. Espero não encontrar nenhuma onça aqui agora. Eu contrário, eu estou decepcionado porque eu não vi nenhuma onça, pô. Gente, que legal. Esse cheiro é dela ou é cheiro de animal que tem pelos? É cheiro dela mesmo. Cara, todo mundo fala que é fedor e eu acho que é cheiro. É um cheiro forte. Todo animal de pelo tem esse cheiro, mas a onça tem um pouco diferenciado porque acho que ela come carne e acaba cheirando um pouco mais forte. A gente só pode chegar até aqui, mas o jardim e a água. Essa água nasce aqui? Nasce aqui. Nessa caverna aí? A água do lago ela nasce aqui. E aí, com essa nascente a gente encontrou a caverna. A gente não pode ir mais longe do que isso aqui porque é para a proteção da própria caverna e da água que ali nasce. A onça é super inteligente, ela mora num lugar que não chove dentro, mas ao mesmo tempo tem água abundância porque nasce. E olha esse jardim que existe abaixo aqui onde a água corre. Que espetáculo! É bela demais. Olha a transparência daquela água, o reflexo do sol nela. Quando eu chego num lugar igual esse eu falo bastante porque eu me emociono e me empolgo com isso. Adriana e João, qual é a próxima parada? A próxima parada agora a gente vai até a fonte para a gente estar conhecendo a nascente dela. Mas antes da fonte? Tem o chalé. Lá que a gente vai mostrar o pequeno museu que a gente tem aqui. Você pode perceber que eu estou com fome, mas tem alguém aqui que está com mais fome do que eu. nós estamos atrapalhando o almoço deles. Vamos lá? Vamos lá. Não resistir, tem que fazer uma piadinha. Aqui o cara não fica esperando o ônibus sentado, ele fica esperando a onça. É isso, Adriana? Aqui é o lugar para você sentar e esperar a onça chegar ali na toca dela. Estou mais ou menos a uns 40, 30, 40 metros da toca da onça, não é? É isso mesmo. Quem tiver coragem e quiser ficar sentado aí pode esperar de camarote ela passar. Então aqui não é ponto de ônibus, é ponto da onça. É ponto da onça mesmo. Você já tinha ouvido falar nisso? Ponto da onça? Esse aqui é o ponto da onça. Então você não fica esperando a onça. Aqui tem duas alternativas, você espera para ver a onça ou espera para a onça de comer. Essa pode. Vamos lá, gente, que o almoço já está servido. Estamos entrando, chegando, na verdade, aqui no restaurante da empresa. Gente, brincadeiras à parte. A gente tem que seguir a regra do que a empresa determina. João, explica para a gente por que a gente voltou no horário. É que a gente tem um horário a cumprir, né? Como a gente entra às sete horas para estar trabalhando, a gente também tem que cumprir o horário de almoço, que é de uma hora e meia. E o almoço está início às onze de manhã e vai ter até às umas horas de distância. João e Adriana, acabamos de voltar do almoço primeiro, né? A gente chegou aqui para ir no chalé ali. Mas tudo bem. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. As árvores que estão catalogadas e com as plaquetinhas são só essas da beira da estrada? Isso. Algumas também, né? Algumas. Na época do início da produção, todas as árvores que a gente encontrava foram catalogadas com o nome comum e com a espécie e o nome científico. Então, você veja bem. Temos aqui, é uma paineira também da mata e essa é uma paineira do cerrado. Totalmente diferente, mas é uma paineira pelo que o pessoal falou aqui. Aquela ali dá para ver claramente que é uma paineira pelo jeito dela. Mas animal não sobe nela, né, Adriana? Não. O que a gente costuma ver bastante aqui é macaco. Mas nesse tipo de árvore, por conta dos espinhos, é meio mais difícil. Bom. Bom, cheguei aqui de cara com uma pedra esquisita aqui. Diferente, né? Uma rocha diferente. É uma rocha que foi encontrada aqui e a gente deixou para a visualização das visitas. Aqui parece que é uma morça, né, do tempo antigo. Feita de madeira, né? Feita de madeira. Que beleza. Que funciona ainda. E aqui atrás várias formas de embalagem que a gente tem. Então vamos começar do começo. Olha, pessoal, o jeito mais primitivo de você colocar água dentro de uma vasilha seria essa cabaça. Isso. É uma cabaça, né? Olha, você pode olhar. É uma cabaça. Tá, então é o seguinte. O primeiro... Opa! Ela quebra se cair. O primeiro jeito de embalar uma água embalar que se chama... É, nós a gente chama de envasar. Envasar uma água era nesse recipiente aqui. Você podia olhar que você tinha desse tamanho. É, vai de tamanho. Ou um pouco menor, ó. Um pouco menor. Super interessante. A cabaça, ela dá igual um pé de abóbora ou pé de melancia numa planta cheia de ramos, né? Igual a abóbora, igual a melancia, como eu disse. Ela sai isso aqui. Bom, tem pessoas lá no sul que antes dela virar cabaça eles chamam de caxia e acabam comendo, não é isso? É, tem gente que consome. E é gostoso de comer. Eu acho bacana. E essa aqui é uma outra. Olha, são três modelos aqui. Agora temos um modelo menor. Menorzinho. Que é essa aqui, ó. Também é uma cabaça para carregar água. E isso aqui seria um copo, né? Isso. Bom. Agora nós temos aqui o nome científico. Ali eu estou vendo cabaça mesmo, né? Mas é isso? É. É uma explicaçãozinha pequena para mostrar desde a época dos egípcios como é o armazenamento de água. A âmfora seria isso aqui? Isso. Mas isso aqui era muito pesado. Nossa, se enchei isso aqui. E da água, uma pessoa com a mão não pegaria. Porque olha o peso disso. Não vou pegar porque eu tenho medo de quebrar. Geralmente eram usados por pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, né? E que eram servidas. Então, no caso, eles não tinham esse esforço de servir a própria água. E ali vários potes. São potes, mas esse âmfora é o nome âmfora, né? É âmfora? Âmfora. Âmfora. Ah, não sabia nem ler o nome, ó. Nem vendo aqui, não estava sabendo ler. Bom, são vários tamanhos e esses aqui já são... Esse aqui é um canto. Cântaro. E aí até chegar nos filtros. Filtro de barro, de alumínio e de porcelana. Filtro de louça, de porcelana. Ó, o filtro de barro é esse, né? Isso. Esse é o de... Esse aí... Cerâmica. Cerâmica. Esse, porcelana. Porcelana é aquele de alumínio. E esse de alumínio. Esse aqui, ó, veio depois de tudo aquilo que eu disse pra vocês, veio esse garrafão. Olha só o peso. Isso aqui era perigoso de quebrar, muito pesado. Muito arriscado. Os dois, arriscado alguém se machucar, até mesmo quem encarregava. Evoluiu pra esse. Esse é o material. Qual é esse material? Esse é o pet e aquele ali da ponta é o PP. Bom, evoluiu pro pet. Depois veio pra esse aqui. Que eu não sei qual é. É o mesmo material. É o mesmo material. É a forma de... Ah, é a forma do garrafão só. Depois veio pra esse que é o mesmo material. E hoje nós estamos nesse. Nesse. No PP, que ele não passa gosto, né? Nem chega pra água. É retornável. A gente consegue lavar e reutilizar. Esse aqui não era retornável. Esse também, né? Pet e o PP, a gente ainda consegue lavar e reutilizar. Adriana, vamos lá, mas vamos lá aonde? Agora sim a gente vai conhecer a fonte. Se vocês perceberem, já dá pra ouvir um pouquinho do barulho da cachoeira que a gente tem lá. Então, vamos lá? Esse é o portão da fonte principal. A tão sonhada fonte que eu gostaria de chegar e cheguei. Agora, eu fico pensando, voltando e sendo repetitivo. Precisa de um portão com toda essa segurança, mesmo uma propriedade sendo tão protegida como essa. Se você sabe que nós somos um animal e o racional, mas eu digo que nós somos irracional, porque se você pegar na natureza qualquer animal, uma onça, uma anta, uma capivara, um veado, qualquer tipo de animal, jamais ele pisa numa nascente de água. jamais ele toca, ele bebe água sim, mas abaixo da nascente, aonde a água surge, ele não bebe, ele não toca e não pisa. O ser humano não. Se não fizer determinar e cercar em torno, eles vão chegar e vão destruir, não é isso? É isso mesmo. Isso é uma forma de proteção que a gente tem da fonte, até o acesso aqui é restrito, não é autorizado, então só o pessoal do laboratório, a gerência e alguma fiscalização que tenha acesso. aqui, até ali na entrada a gente consegue ir, mas sempre com controle interno da empresa. Isso, isso pra mim, todo mundo fala em ouro, isso é muito mais do que ouro, isso é vida, a nossa vida está escondida aqui e hoje ela está presa a sete chaves, sabe por quê? Para você não destruir. Isso é um absurdo, mas é real. A gente está entrando aqui super bem acompanhado de pessoas que cuidam dessa fonte, outras pessoas não entram aqui. Adriana, quando a gente chega num lugar igual esse, até a temperatura diminui, muda tudo, né? Isso, aqui é bem mais fresco do que no restante da nossa caminhada. Quando a gente entra já percebe que não frescou bastante. Esses canos estão levando a água para o envasamento, para a indústria lá embaixo? Isso, é uma produção de nozes que vai desde a fonte até a nossa área de embaixo. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que você não deve estar usando nem 1% dessa água porque só tem um cano mandando e aquele tanto de água sobrando e desse rio abaixo toda essa água mineral que está indo embora. A gente usa 1% da água e essa água da tachoeira a gente devolve para a natureza. Isso que é interessante, um sistema totalmente sustentável com 1% de ajuda só para produzir tudo isso que eles produzem. Eu fico impressionado que toda essa água que está sobrando é água mineral. Eu não podia ser diferente. Vocês retiram 1% da água que sai da fonte e o resto tudo olha para baixo tudo sobra sobra e vai para o rio e o rio abaixo chega lá embaixo as pessoas têm a capacidade de pisar de entrar e fazer outras coisas mas não é água como essa é água mineral gente é água pura aquela água que você toma de garrafinha olha só não dá para descrever um negócio desse olha só Deus deixou isso para nós isso vale mais do que ouro mais do que diamante não tem nada que valha tanto como isso me emociono em falar disso porque gente eu estou diante do nascimento do surgimento de vida esse 1% 1% 1% que ela diz que invasa quantas pessoas se beneficiam tomando essa água hoje é até imensurável porque a gente manda água para o estado inteiro e para fora do estado até com as nossas certificações a gente pode mandar para qualquer lugar do planeta por respeito e determinação do que aqui é pregado e o que a Adriana nos passou e o João nós chegamos só até aqui não acho errado respeito respeito a vida e respeito quem respeita a vida lá dentro daquele cofre que eu posso chamar de cofre hoje eu fico aqui nessa grade olhando tem uma fonte de vida uma fonte de água mineral são três canos que passam ali quatro canos tudo de inox mas só um deles leva água que é esse menor ele tem mais ou menos 100 milímetros de diâmetro e ele conduz essa água por um quilômetro e meio até chegar na indústria onde é envasada a água então sai direto da fonte sem nenhum tipo de conservante sem nenhum tipo de nada simplesmente um filtro não é isso? isso a gente usa um filtro só para reter alguma impureza que a gente chama da rocha mesmo se ela soltar algum pedacinho esse filtro consegue captar e aí não chega até a envasadora e consequentemente ao consumidor toda essa fortaleza todo esse objetivo aqui é proteger de nós mesmos para que a água não se acabe e que não seja degradada ou coisa parecida porque os animais que aqui vivem não toca lá mas eles têm acesso por trás é só uma casca aonde vai a proteção e tal para permanecer como está Adriana pode nos explicar por que tudo isso toda essa construção é, então tem uma legislação que a gente segue do Departamento Nacional de Produção Mineral e ele determina que a gente tenha que ter uma casa de proteção a fonte para que não tenha nenhum acesso nenhuma alteração às características da água então toda ela é lacrada a água da forma que ela sai aqui a gente tem uma fonte por surgência ela já vai direto naquele tanque e vai nessa tubulação de inox todo o material que a gente usa é de inox para não alterar essas características até as envasadoras então todo o cuidado que a gente tem é para não contaminar a água mesmo então por isso que tem esse portão o acesso é restrito o pessoal que entra é só para coleta mesmo tem todo um procedimento para que eles entrem na fonte tem que trocar de roupa tem que fazer a utilização das mãos do material que está se coletado e a fiscalização que eles querem ver como que está esse procedimento que está sendo seguido se não está alterando essas características quando Deus deixou esse mundo para nós ele deu uma proporção tão simples e tão gratificante que aqui é o exemplo disso 1% dessa água mata a sede de muita gente dá emprego para muitas pessoas e a produção é imensa não só nisso mas em todo sentido Deus deixou essa proporção então gente vida é isso participe disso faça isso imagine que se você plantar um grão de feijão dá um pé de feijão com mais de 100 carofas esse é um outro exemplo bem clássico e que você pode seguir esse foi o que a empresa adotou um grão para um pé de feijão que é a solução que Deus nos ajude que abençoe em um lugar igual esse e continue gerando vida da forma que está gerando e que eles continuem praticando mesmo que seja para sustentar várias outras vidas e que comercialmente eles têm que viver disso aqui mas que essa abundância de água continua retornando para a natureza 1% só não faz a diferença porque esse 1% nós estamos bebendo vamos embora vamos embora vamos embora Legenda Adriana Zanotto